A questão política, eu considero que os movimentos são importantes, movimentos partidários, movimentos... agora, sábado, nós tivemos a filiação, uma pessoa que eu tenho, que é para mim a minha referência de vida, que é meu pai ao PSB, retornando ao PSB, partido importante, que não estava aliado conosco nas últimas eleições. E eu considero que esse debate sobre as eleições de Fortaleza, como também de todos os municípios cearense, nós vamos discutir, porque nós vamos ter problemas também em alguns municípios, em municípios nós vamos ter candidatos de partido da base do governador humano, que vão estar separados, outros vão estar alinhados, então acho que precisa fazer um mapeamento, um desenho, mas acho que terá o momento certo e também no meu próprio partido para as eleições aqui de Fortaleza. Acho que todos têm o direito de se colocar como candidatos, a Luiziane é uma grande parlamentar, foi prefeita da capital cearense, portanto, tem todo o direito de se colocar como uma pretensa candidata novamente à Prefeitura de Fortaleza. Claro que nós temos também candidatos em outros partidos, eu sempre digo que o projeto não é de um partido só, é de um conjunto de partidos que fazem parte da base aliada, hoje apoiando o governador humano, como temos o PSB agora, como temos o PCdoB, como temos o PV, como temos o MDB, o PP, agora o Republicanos, enfim. Recentemente também o próprio PSD anunciou o apoio ao governador humano, então acho que nós vamos ter o momento certo para discutir as eleições no próximo ano. Tchau. 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 Tchau.